As ruas são construídas para ônibus, carros e truques. Não para pessoas em bicicletas. Meu coração brilha quando eu ouço que alguém se matou. Mas é o seu próprio motivo no final do dia. Julie Dias era uma menina muito alegre. E ela morreu atropelada aqui. O que é que diferencia a decisão do prefeito entre construir ciclovias ou construir uma ponte para carros? Quem financia isso? É o X da questão para mim de todas as cidades. A realidade é que não há uma cidade no mundo que absorve a mobilidade através de carro privado. Não. Eu acho que é uma coelhão muito grande entre unions e negócios. Por isso é tão difícil mudar de coisas. Eu acho que é um fato de categorizar a indústria que a indústria não quer fazer algo. Eles, claro, querem fazer algo. As suas mãos, as suas mãos e as suas mãos, eles respiram o mesmo ar que nós todos respiramos. Car sales é uma boa empresa. Um, dois, três, vamos lá! Se eu simplesmente paro de andar de bicicleta, eu sou uma bicicleta menos. Eu sou uma pessoa menos lutando pelas vontades que lhe cabe. E eu não quero ser uma pessoa menos. E eu não quero ser uma pessoa menos. Você não quer ser uma pessoa menos. Eu sou uma pessoa menos. Eu sei. Eu sou uma pessoa menos. Cada�ão é um transferência.